Agora nós vamos de informações do setor policial, porque olha só, gente, um professor aqui de Três Lagoas, ele é alvo de investigação. Ele está sendo acusado de abusar de duas alunas, de duas estudantes aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola, ele chega com essas informações pra gente agora, deste professor que é acusado de abusar de duas alunas, de duas estudantes aqui de Três Lagoas. Israel. Bom dia, Ana. E novamente, temos que noticiar casos de violência sexual contra a mulher. Desta vez, duas crianças, uma de 10 e outra de 11 anos. Elas são estudantes da Escola Estadual João Dantas Figueiras, lá no bairro Ipacaraí. O suspeito, um professor de 58 anos. O caso veio à tona no dia 9 de março, quando uma dessas vítimas chegou em casa muito abalada e contou tudo para os pais. Ela relatou que o professor teria passado a mão em suas partes íntimas. A nossa equipe de reportagem tentou conversar com o delegado que está à frente do caso, mas ele não quis se pronunciar porque o caso segue sob sigilo de justiça. Nossa equipe de reportagem também tentou conversar com os pais das vítimas. Apenas um deles conversou comigo por telefone e disse estar muito abalado e a criança chora muito e preferiu não gravar a entrevista. Nós também procuramos a representante da Secretaria Estadual de Educação, mas ela não pôde gravar porque está com dengue e apenas disse pelo aplicativo de mensagem que aguarda a investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher e que o Estado segue todos os protocolos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Casos de violência sexual que mancham Três Lagos neste ano de 2023. Logo no início do ano, uma digital influencer foi violentada pelo companheiro lá no bairro Sete Sul e logo ganhou repercussão. Meses depois, uma jovem acusou ser violentada por três homens também aqui em Três Lagoas. Ana, casos que mancham a nossa cidade.